Pastor, sábado e domingo, comemoração de 41 anos da Igreja Presbiteriana. O que vocês estão preparando aí nesses dois dias? Estamos preparando um culto de ações de graças ao Senhor, pelo fato de estarmos completando, aqui na cidade de Unaí, 41 anos de existência. Uma igreja missionária, uma igreja que tem servido ao Senhor e tem plantado várias igrejas na nossa região. Qual que vai ser o horário das comemorações? Os horários consistem no sábado, às 19h30 da noite ou às 7h30 da noite. E também no domingo, 9h da manhã e às 19h30 ou às 7h30 da noite. E é uma alegria muito grande em poder receber cada uma das famílias. E o desejo do nosso coração, você que está sendo convidado, participe conosco. Teremos também a honra e a alegria de receber o reverendo Cancela. Foi um pastor que esteve aqui durante sete anos em Unaí, pastoreando a Igreja Presbiteriana Central. E ele vai estar conosco nos dois dias, fazendo, então, ministrando a Palavra de Deus. Pastor, com relação a quem pode participar, a igreja vai estar aberta para toda a comunidade. Com certeza. Nós temos a alegria não somente de convidar as nossas igrejas presbiterianas próximas, como também as demais igrejas. O nosso convite é estendido a cada uma das igrejas evangélicas aqui de Unaí e também da nossa região. O desejo do nosso coração é que o povo de Deus esteja celebrando, nos dias 19 e 20, esse culto de ação de graças em face de 41 anos de existência da nossa igreja. O senhor que chegou recentemente aqui na igreja de Unaí, tal como que o senhor está vendo a Igreja Presbiteriana Central aqui de Unaí, também as outras igrejas presbiterianas da nossa cidade. A Igreja Presbiteriana de Unaí, conforme eu disse, é uma igreja missionária, é uma igreja que plantou vários trabalhos. É uma igreja fervorosa, uma igreja amiga, acolhedora, uma igreja que realmente nós podemos ver as marcas de Cristo, uma igreja realmente que ama as pessoas, os perdidos. E as igrejas irmãs, que estão aqui também estabelecidas, são igrejas parceiras, igrejas que respeitam, igrejas que também nós respeitamos e temos uma boa relação. É uma igreja realmente, a igreja aqui, evangélica em Unaí, tem realmente levado as boas novas de salvação a todas as pessoas.